Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa fácil de falar em público, mas eu estou nervoso hoje. Estou nervoso, estou emocionado, porque eu olho para a carinha de vocês e eu vejo um brilho muito grande, muito forte. Vocês são crianças de jovens que têm um potencial muito grande na vida. De crescimento, de evolução e de poder fazer uma história diferente. Vocês já ouviram falar de algum herói que nasceu com tudo bem na vida e se tornou um herói? É muito difícil, não é? Mas as pessoas que enfrentam as dificuldades da vida, que conseguem superar as dificuldades, que conseguem alçar voos muito maiores do que os imaginaram, do que possível, esses são os verdadeiros heróis. Não são? Não é assim? O herói sempre fez algo muito grande, sempre teve uma grande mudança, sempre passou por um grande obstáculo na vida. Não é isso? Então, todos nós hoje, que estamos aqui, temos essa grande possibilidade de nos tornarmos heróis, exemplos de vida, exemplos das pessoas que vêm aqui. Hoje eu estava olhando aqui para vocês e fiquei pensando, gente, o que eu vou falar? porque estou vendo uma criancinha pequenininha, estou vendo adolescente, já perto de 18 anos, é difícil uma linguagem...